E a quarta lorondrona o recinto do fulano é mais ou menos do que se aderçam horas Timor-Leste. Acontece suspeito L.M.F. para a namorada. Onde é que só é relógio a área do que o suco manda o posto administrativo do Malaço, o município dele. Tira informação que se vítima desse catac, Nia roninha o namorado, tu irmão, a rua e a tina de ruasano o recinto lima. Mas é iguais, mas suspeito L.M.F. para a namorada, mas é lá catac batruma-bana a namorada. Também a vítima sente-lamenta a situação. Nia contato, nia namorado, tu irmão, a rua e a área de praia dos coqueiros, o ato resolve, mas se dizem que o suspeito L.M.F. para o nervoso, o baco, o tucu, não teve vítima, tomou no latambarai. Na comunidade, o que é tão falha vítima, o informa a polícia da Esquadra do Malaço, o que é feito no acontecimento, o transporte a vítima para o centro de saúde, o tratamento. A vítima de ser lamenta o ato crimine, nos acaba a procés, e a namorada, tu irmão, o processo legal. A vítima do Malaço, o senhor já se criado em Novaço, a vítima de ser amulito, a vítima do Malaço, a vítima do Malaço, o tratamento, a vítima do Malaço, a vítima do Malaço, a vítima do Malaço. Eu só tenho que entender o que as pessoas vão resolver isso. Então, a gente resolve o problema para resolver isso. Se alguém sabe que a Construita e a Comerção já vão receber ele. Eu havia perguntado que queriam fazer isso. Quando eles estão fazendo isso, como eles fizeram o meu amigo. Não há serviço. Eu falei que você tem que ver isso. O que o senhor acha que é isso? Entretanto, vítima de namorado não dar suspeito. PNTL detém em resala ou disumete para o processo de investigação. Napoleon Xavier, XMN. PNTL, XMN.